Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página FilosofiaHoje.com Eu ainda estou muito recuperado da minha voz, estou com resfriado, resfriado de fim de inverno aqui em Porto Alegre É uma loucura, né? O tempo muda de manhã é inverno, de tarde é verão, de noite é primavera, sei lá, cara Realmente é um clima bem complicado aqui de não se ficar resfriado nessa época do ano Começa que a gente não sabe a roupa que a gente vai, tem que ir meio cebola, né? Sai com bastante roupa, daí vai tirando, vai tirando, vai tirando E às vezes não funciona, porque às vezes o meio do dia é mais frio do que o final do dia Que está mais quente do que no início, é uma loucura mesmo Então eu não estou 100% recuperado Ainda aquela história do computador, ah, quando que eu vou arrumar Eu vou arrumar só a final do ano, tá gente? Porque, é... Que daí eu já construí uma pecinha, um escritório pra ficar trabalhando Não preciso mais fazer vídeos na cozinha Claro que pra isso eu conto com vários likes aí de vocês, vários compartilhamentos Não adianta eu estar arrumando o computador agora Bem dizer, eu vou ter que fazer um computador novo Que eu acho que provavelmente é o que eu vou escolher fazer Não tem muito o que aproveitar O HD, com sorte, eu vou aproveitar O leitor de DVD, que é uma coisa que nem se usa mais, né? Mas é bom ter Isso aí eu vou aproveitar, o resto eu acho que vou tudo comprar novo Então não adianta eu botar o computador novo aqui na cozinha novamente Não é um ambiente propício aí pro computador Então deixa quieto, vamos aguardar Enquanto isso eu vou fazendo aqui o vídeo sem edição, enviando direto E vou tentar abordar os assuntos aí de forma mais simples Mesmo que eu visse aquele vídeo do Aristóteles E ficou bom, tem bastante views, né? Sobre Deus em Aristóteles Eu só não vou fazer mesmo os cursos Vou deixar pra fazer os cursos quando já tiver o computador novo funcionando Pra fazer uma edição bem legal, quem sabe já com cenário E não mais a minha cozinha aqui no fundo, né? Enquanto isso eu vou comentando temas que vão surgindo E que vocês vão me pedindo aí nos comentários Aliás, esse tema de hoje Do se é impeachment, se é golpe Isso aí o pessoal vem me pedindo pra eu comentar Já há bastante tempo Já há um ano, pelo menos E agora que já passou, né? Que já aconteceu que isso já faz parte da história brasileira Eu acho que cabe uma reflexão Que obviamente é inicial Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de botar um veredito Sobre o acontecido Até porque quem vai dar esse veredito É a história, é o tempo É o gatinho aqui, ó É o tempo que vai contar essa história Mais sabiamente pra nós O que acontece O que aconteceu É que todo o processo legal do impeachment O rito jurídico, vamos dizer assim Foi respeitado e ele é, sim, constitucional A Ana Meller Senadora, infelizmente, aqui do Rio Grande do Sul Eu acho uma infelicidade terem eleito ela Pra começar por aí Porque é uma figura que não era da política Tinha um marido que era Ela mesma já tinha se envolvido até em esquema De ser funcionária fantasma Ah, é uma complicação só Ela era da TV Na primeira eleição Se elegeu senadora Senadora é pra ser os anciões da política Pra ser alguém que já tem grande experiência Na carreira pública E não era o caso dela ali, né? Uma repórter de TV Então, sério E o Rio Grande do Sul cometeu o erro de novo Botou Laziana Martins, né? Que pra quem não se lembra Ou não conhece É aquele repórter lá dos anos 90 Que tomou um choque na uva, sabe? Aquele ai, ai! E caiu duro com um choque na uva O Rio Grande do Sul elegeu senador de novo Antes dele ter qualquer cargo público Meu estado, né? Daí elege também Elegeu um governador aí Que a proposta dele era não ter proposta Olha só Que ele, quando ia chegar no governo Ele ia resolver tudo E o povo elegeu esse governador Que é o Ivo Sartori E o Rio Grande do Sul tá um caos Tá uma porcaria A segurança pública é zero O nível de assassinato tá lá em cima E não é só a questão do tráfico de drogas O latrocínio chegou num nível insuportável Que o Sartori então teve que apelar Pra chamar a Força Nacional Mas não adianta Porque o problema é muito maior Começa lá na educação pública Que o Sartori resolveu acabar Que ele pensou assim Ah, como que eu vou melhorar a educação pública? Eu já sei Congelo o salário dos professores Demito os temporários E corto a verba da educação Foi isso que a feia da puta fez, né? Não precisa dizer que deu merda E tem um vídeo aí O governador assassino Que mesmo que você não é gaúcho Não é daqui Eu recomendo que você assista Pra entender Por que vamos usar Fucaram aqui no nosso estado Voltando lá pra Dilma Não de político Partido político da Dilma Que eu orgulho de Um simpatizante Votaria Se tiver o melhor de dados Se tiver a melhor proposta Mas não defendo partido nenhum Também não esculacho partido nenhum Só que o que acontece aí Essas questões, vamos dizer assim Da Dilma Eu acho que representa mais Do que qualquer outro partido A velha política de coalizão De fazer parcerias Parcerias mesmo com partidos Ideológicos completamente divergentes Partidos que tem interesses Completamente divergentes Pensem bem Uma bancada De ambientalistas Uma bancada De ruralistas Teoricamente, beleza Eles vão entrar em diálogo Nada A política não funciona assim Essa democracia De araque Nossa Não funciona assim Tenha duas bancadas Põe as duas A trabalharem juntas Aquela mais forte Geralmente Quem tem mais força É quem tem mais capital Ou seja Os ruralistas Esmagos e ambientalistas E acaba-se o assunto E então Imagina as outras Várias bancadas Entrando nesse tipo de atrito Que deu aí Com o PT fazendo aliança Com o PMDB E outros partidos Divergentes É obviamente Por que o PT fez isso? Para ter uma hegemonia de poder Para ter uma governabilidade Da qual pudesse aprovar O que quisesse E não foi isso Que aconteceu O PMDB Inclusive com mais força Se voltou contra E insatisfeito Literalmente Buscou tomar o poder De forma constitucional De forma legítima Porém Não eleito pelo povo O Noam Chomsky Noam Chomsky Filósofo americano Ele caracteriza Esse tipo de atitude Como golpe Então embora Eu sei que tem gente Que não gosta Dessa nomenclatura Que quer usar um nome Mais fofinho Um nome mais cheiroso A gente pode dizer sim Que é golpe Não é uma retórica Não é um argumento furado Não Ele tem base histórica Tem base filosófica A gente pode dizer sim Que sofremos um golpe Porém Foi constitucional? Foi E isso mostra A fraqueza da nossa constituição Nossa constituição Que é rica em artigos Temos muitos direitos Constitucionais garantidos Mas abre precedente para isso Para o partido mais forte Tomar o poder De forma jurídica De forma constitucional Eu estou olhando para aqui Porque o gatinho Ele resolveu não deixar eu gravar Esse gatinho Aqui é um gatinho novo Filho de uma gata Que a gente pegou na rua E está bem bonito Bem faceiro Rantar o nome dele Mas eu acho que é Eu acho ele Jota Que ele tem um Jota na cara Olha a mancha branca dele Em formato de Jota Gente Quanto ao crime Que a Dilma teria cometido A Quebra da lei Da responsabilidade fiscal Olha Eu acharia maravilhoso Ser Todos os prefeitos E governadores Que não respeitassem A lei de responsabilidade fiscal Também perdesse seus cargos Também fossem Vamos dizer assim Epitimados Seria perfeito Se começasse pela Dilma E todos os outros Prefeitos Governadores Políticos Com má gestão Com irresponsabilidade fiscal Fossem imediatamente Caçados Eu acharia perfeito Mas não foi O que aconteceu Muito pelo contrário Inclusive Alguns dias Depois da caçação Da presidente Já começou A circular A lei no senado Alterando a lei De responsabilidade fiscal Então olhem O quanto Caracteriza Que ela foi retirada Do poder Pela uma questão Pela uma questão Do próprio poder Do interesse Dos outros partidos Políticos Do que Propriamente Pela uma questão Legal Além disso Cara Até agora Até agora Saiu a frase Não tem provas Mas tem convicções O direito Enquanto ciência Não pode trabalhar Com convicções Tem que trabalhar Com provas No caso da Dilma Houve as tais Federaladas fiscais É Houveram Houve abuso Do uso Dos bancos públicos Do dinheiro Do banco público Para maquiar As contas públicas Antes da eleição Houve E Isso foi muito grave Porque foi uma eleição Que se decidiu Com dois Dois por cento Votos Se não me engano Ou até menos do que isso Foi dois milhões De votos Que talvez Se as contas públicas Não tivessem sido Maquiadas Lá em 2014 O resultado da eleição Talvez Fosse diferente Mas olha só Talvez Hipotético 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 O direito Enquanto ciência Não pode trabalhar Com tantas hipóteses Ele tem que trabalhar Com a concretude Da prova O que já seria Algo um pouco Problemático Mas Particularmente Eu acho que sim A Dilma E o PT Cometeram Esses Erros Erros gravíssimos Administrativos E se a lei Prever O impeachment Prever a perda De cargo O impeachment Aconteceu Vamos dizer assim De forma legal A grande questão É Que como eu disse Eu só Vamos dizer Afirmaria isso Se começasse a cair Um monte de prefeito Governador Também Responsáveis Fiscais E não é o que a gente Vê Aliás Eu gostaria muito Começasse caindo Aqui o governador Do Rio Grande do Sul Ou não Porque o vice dele É uma figura Ainda pior É um latifundiário Que chegou a afirmar Certa vez Se não estou equivocado Não quero cometer Gafes aqui Mas você pode Pesquisar O tal Kailori Agora não consigo nem Pronunciar o nome Do cara Chegou a falar Alguma coisa Como que na fazenda Dele não existia Lei trabalhista Eu vi esse rumor Circulando aí Não fui atrás Mas eu sei Que não é uma figura Também Muito Vamos dizer Simpática Com as causas Populares Vamos Dar sequência Aqui pra análise Então O impeachment Foi constitucional Eu acredito Realmente Que crime De responsabilidade Fiscal Deveria Caçar Políticos Só que Isso é um faz de conta Dilma não caiu Por isso não Senão teria que cair Um monte de prefeito Um monte de governador A Dilma caiu Aí pelo interesse Do PMDB De tomar o poder E já tomou Quais os rumos O futuro O prognóstico Que eu tenho Pro Brasil É nenhum Porque eu sou filósofo Eu não sou astrólogo Eu não faço previsão Do futuro Aliás Astrologia É pseudociência Pra quem não sabe E quando um astrólogo Resolve fazer Filosofia e ciência Não acreditem Ele é capaz de falar Que Pepsi Cola É adoçada por fetos E esse tipo de coisa Então Eu que não vou me aventurar Na astrologia Pra falar coisas de futuro Do que vai acontecer Do que não vai acontecer O que eu posso dizer É que Aí vem o momento Reflexivo E propriamente filosófico Do vídeo Tudo isso Que já aconteceu Mostra uma grande Fragilidade Na nossa política Na nossa Democracia Aliás Eu vendo as eleições Agora O candidato Aqui de Porto Alegre Que representa O governador Sartori Que tá fazendo Todas essas cagadas Aqui Que tem afundado Nosso Estado Vem do nada Mas é o que tem Mais tempo De campanha Na TV Ele é o que tem A musiquinha Mais bonita E já tá subindo Nas campanhas É capaz de ganhar Então é uma democracia Que o poder econômico O poder de propaganda Manipula A opinião pública Descaradamente Então é uma democracia frágil Além do povo ser manipulado Os próprios políticos São comprados Por interesses Fazem suas alianças Por interesses E querem poder Querem cargo Pouco querem Com realmente mudar Mudar o país Tem uns que até São muito bem intencionados Que fazem um bom serviço lá Mas não querem mudar Querem manter do jeito que tá Mas manter funcionando Não pode ser assim A gente sabe Que a gente precisa De mudanças profundas E do jeito que tá É inaceitável A nossa democracia Se mostra Completamente Corrompida E não adianta dizer Ah, os políticos São corruptos Não Os políticos São corruptos Porque representam Um povo que é corrupto Que tem grandes problemas Étnicos Aliás, que nem sabe O que é ética E ainda volta e meia Surge alguém Querendo cortar Ou reduzir A carga horária De filosofia No ensino médio Que já quase não existe É a carga horária mínima Que temos em 90% Das escolas E ainda querem fazer Projetos de tirar Como se isso fosse Melhorar alguma coisa Mas isso é assunto Pra outro vídeo Eu sei que pode ter Muita coisa Ficado confusa aqui Então deixamos aberto O espaço dos comentários E Como eu classificaria Tudo o que aconteceu É um processo Constitucional Mas foi um golpe Para que o PMDB Tome no poder Golpe no sentido Do Don Chomsky Se houve algum erro No processo Claro, o erro maior É o fato de Prefeitos e governadores Não serem caçados Pelo mesmo assunto Mas tem uma questão Também que eu achei Meio estranha Não sou nenhum especialista Em direito Mas conheço muitos Amigos que são Me disseram que isso Realmente foi estranho Que foi o fato De desmembrarem o processo Uma votação Pela impeachment Uma votação Para a cassação Dos direitos políticos Da Dilma Do impeachment Deu impeachment E a da cassação Não deu cassação Se considerou De certa forma Que a Dilma É inocente Mas que a Dilma É culpada Não entendi mais nada E além E além tem a questão Que isso gerou Controvérsia Pelo pessoal Que defende A Dilma E o PT Dizendo que Se não houvesse Essa desmembração O resultado Intercedente Para um monte De coisa E que Você pode Você pode crer Você pode crer Que eu leio Absolutamente Todos Se ainda não é inscrito Se inscreva E aquela força Com o joinha Vamos tentar fazer Para essa primeira semana Uns 100 joinhas Umas 100 curtidas Não tanto Vou dar joinha Só se eu concordei Com o que ele falou Não Ali não é concordei Ali é gostei Achei interessante Que bom que você Fez esse vídeo Daí você dá o joinha Se não concordou Você coloca no comentário Obrigado Valeu E até a próxima Tchau